Outra vez, para o vídeo pra vocês, muito divertido, de nova aventura! Esta série que vocês estão amando pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like que é muito importante, beleza? Hoje estamos aqui, Gui, para fazer uma arma gravitacional, Gui! Não, não gostei nada do que você... Oi, a gente tá aqui com o meu amigo Gui! Acho que tem que ser. A gente tá aqui com o meu amigo Gui, oi Gui! Oi! Você tá bem, Gui? Como é que você tá, meu filho? Eu tô bem, eu tenho... Por que você mandou eu pegar enderpeel? Ué, é por... É chato pegar enderpeel! Eu sei que é chato pegar enderpeel, Gui, mas mesmo assim, olha só, Gui, para fazer gravity gun, a gente precisa de enderpeel, entendeu? Ah! Gravity gun é aquele negócio lá que faz chantilly? Como assim, Gui? Não faz sentido isso! Não é não, aquele daqui que make a space você come no mercado, aí você aperta chantilly! Não, Gui, olha só, gravity gun, ela é tipo assim, olha só... Você está aí, né? Paradinho, né? Tô! Aí, no caso, eu pego a gravity gun, aí você vai pra cima! Não é bem assim não, Gui, mas... Eu diria que é quase isso aí, Gui, mas Gui, pra gente fazer a gravity gun, a gente precisa ir no lugar muito ruim! Deixa eu te falar pra você aí! Ah, naquela casa sua ali que você fez! Não, a casa, minha casa é bonita, a gente precisa ir no nether, Gui! Ou então na minha montanha-russa mais legal que a sua! Ah, é verdade, gente! Olha só, o Gui, ele fez uma montanha-russa! Pera aí, calma aí, calma aí, Gui! Ele ficou com o recorte da minha aí, ele ficou cadinho, né? Então, aí ele fez uma montanha pra ele também! Aqui, olha só, galera, vai! Vai, Gui, me dá um porrão! Ai, 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 que bom, muito forte! Meu Deus do céu! Tô indo! Ah, até que é legalzinho até! Ela ficou bonitinha aqui, ó, Gui, colocou esses negócios de arco-íris aqui, ficou bonito! Eu gostei! O mais legal que ela... É, o Duro que tem, tá... Tem um... Qual é o daquele? Tá lotado! Tá dando... Tá dando congestionamento! É, tá congestionado aqui o trânsito aqui do negócio! Ai, meu Deus do céu! Olha só, gente! Eu queria que vocês comentassem aí nos comentários! Qual você acha mais legal? Se você acha essa montanha russa aqui! Ou se você acha esta montanha russa que eu fiz aqui! É, ela tá aí foi legalzinho! Lembrando que ela agora tá reta igual a minha! Lembrando! Ah, sim! Agora ela tá funcionando certinho! Cacamegui, vamos fazer assim, ó! Vamos lá pra cima! Calma, eu tive uma ideia! Me mata! E vamos nessa, também? Me mata! Dorei! Dorei essa ideia! Se você matar, eu vou lá pra cima, bem rapidão, assim, e eu posso fazer meu carrinho! Pera aí! Deixa o meu também! Eu quero um também! Pera aqui! Você quer ir comigo? Aham! Tudo bem, então! Tudo bem! Tentando esperar o seu carrinho aqui! Ó, eu duro que preciso do seu carrinho, hein, pra fazer isso, hein, Gui! Fiz aqui, ó! Fazer o quê? Pra fazer isso! Não, ladrão! Ladrão! Tá vendo? Você pinta da minha montanha-russa para a sua funcionar! Tá vendo? Ha, ha, ha! É, pior que você tá certo fazer o quê, né? Tá, olha só, Gui! Toma aqui o seu carrinho que eu vou indo na frente! Calma! Vamos lá, vamos lá! Eita, ó! Tá subindo! Tá subindo a montanha! Então, vamos lá! Ó, eu tô vendo você, Gui! Você tá de trás de Estivão, Gui! Ai, 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 ai! Ai, eu tô... Ai! Ô, ele é bem alto, né, rapaz? Levanta as mãozinhas! Opa, prontinho! A minha tá mais rápida! Ai! Só bateu, Gui! Ô, assuntos dentro da minha, Gui! Quebrei! Pronto! Não, eu prefiro a minha! Gostei mais da minha! Ah! Se a gente fizer uma interagregação muito legal e fazer uma... Tipo a minha aqui, que fica mais legal! Ô, ô, mas as duas estão legais, Gui! Eu gostei das duas! Ah, a gente pode achar as duas, é! Pronto! Sim, 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 sim! Olha só! Aqui, ó! Você pegou o besito também que eu pedi, né, Gui? Ah, não! Essa aqui foi até mais legal do que eu... Porque a minha picareta é super picareta! Que eu peguei escondido de você! E ela é mais rápido que vai quebrar! Só pega as coisas escondidas de mim, seu pilantra! Olha só, Gui! Eu queria colocar o portal... Na verdade, eu tive uma ideia, Gui! Eu vou deixar você escolher onde vai ficar o portal! O que você acha? Já sei! Vem cá! Onde eu vou ver? Vamos ver isso aqui! Vamos ver! Aonde que é? Vem cá! A gente vem aqui, a gente volta aqui e vai ser aqui na montanha! Ah! E por que teve que fazer esse caminho todo? Pra dar tchan! Ah, tchan! Entendi, Gui! Entendi, entendi! Agora você faz isso porque eu não sei... Eu não sou construído o portal, não! Daqui, daqui! Eu preciso de dez, Gui! Me devolve uma! Mas você... Ah, tá! Calma, calma! Ogui, só pra avisar, você pegou mais que... Você pegou, tipo... Tá ligado? É porque pra fazer Gravity Gun eu preciso de uma... Uma... Um negócio! Eu tenho duas aqui! Ah! Pra que você tem duas? Pra fazer a minha e a sua! Ué! Vai fazer uma pra você também? Ah! Nossa! Eu acredito que você queria fazer uma pra você só e não fazer pra mim! Não! Não! Eu tô brincando, Gui! Ah! Ah! Tá bom! Ainda bem que você tá brincando, que eu achei que você ia fazer isso comigo! Você é a... Eu não... Eu não... Não! Não! É de um sprint! Então é que eu não tenho! Como eu percebi? Ah, não! Eu tenho sim! Nossa, como sou burro! Ué! Como você... Ah! Então, eu entro primeiro! Ah! Antes eu acho que eu tinha feito o sprint, eu não lembro pra que, mas eu fiz! Beleza! Vamos! 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 Tá ficando roxo na minha tela que eu tô comendo! Eu tô... Eu tô aqui já! Ai! Fui! Nitro! É vermelho! Ui! O Gui! Eu... Será que a groselha é esse vermelho? Não, não! Seu sorte não é ser do lado de uma... Do coisa? É! Uma fortaleza do Nether, né? Mas é muito sortudo! Tem gostão nele! Tem gostão nele! Tem gostão nele! Tem gostão nele! Vamos ali! Vamos ali! Ai! Essas pontas doem! Vai a perna! Gordinho! Calma! Eu tô chegando aí! Tô chegando aí, Gui! Caramba! Deu muita sorte, Gui! Não! Eu tive sorte! Porque eu escolhi o lugar do portal! É verdade! É verdade! O Nether tá seu, Gui! Olha só, Gui! Vai pegando aí! Enquanto isso, eu quero explorar essa... Essa fortaleza do Nether! Eu quero ver! Eu preciso deixar pra quando a gente precisar! Porque isso aí é bem... Bem... Bem complicativo! E dá medo! Isso, não é, Gui! Aqui tem um poço de lava, Gui! Sério? É! Que lugar! Eu já tenho um pack, tá bom? É um pack! O Gui, a gente precisa só de uma pedra de glowstone, Gui! Ah! Eu acho que... Ah, então dá! Eu acho que dá! Deve sobrar um pouquinho! Então, Gui! A gente precisa de oito! Você não tem oito! Você tem sessenta e quatro, Gui! Precisa só de oito! O que é isso aí? Ah, não! Mas sessenta e... É uma coisa de... Um bar... Aqui, vem cá! Deixa eu te mostrar! Mostra! Ó! A gente precisa de um navio! Mas finge que isso aqui é uma navio! Onde a gente tá! Tá vendo? Tá! Aí a gente pega aqui... Lá, 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 lá... Te pira pra lá! Então, eu tenho um mod que aponta pra coisa e fala o que que é e tá falando que isso aqui é uma lápide! Ou seja, alguém morreu aí! Eu achei que era aquele negócio de pirata que você coloca na lancha e ele te empurra! Você acha que é um monteiro, Gui? É um morteiro? Morteiro? Ué, é um morteiro! O morteiro é aquele negócio de foguete? Não! O morteiro... Tem barco também! Ah! Mas calma, calma, calma! Eu acho que é o morteiro! Ó, vamos chamar de volante! Eu não lembro o que é o nome! É, eu também acho que é volante do navio! Pronto! Pronto! Esse nome é bonito! Ó, o chato é desse negócio aqui que ele deixa a encabela lenta, né? Eu tô chegando! Ai! Eu já tô aqui! Ah, mas você não tá mais nessa areia maldiçoada? Cheguei! Não, é porque é o túmulo! Você tá vendo o túmulo! Você tá maldiçoado, Nitro! Por quê? Porque você tava me vendo lá e eu não tava lá! Como você sabia? Ai, aqui, ó! Toma, toma! Lúú, eu peguei isso tudo, então! Gui, você pegou só uma só? Você falou que era pra jogar o resto fora? Não! Não! Quando eu falei isso, Gui? Você já falou que ele precisava de só uma! Ai, meu Deus do céu! Gui, você tá muito doido! Ok, e agora? A gente vai ter que voltar! Ai, meu Deus do céu, Gui! O que que foi? Tô brincando, não tá aqui! Ah, tá! Eu já estudi isso aqui mesmo! Sou pilantra! Você que tinha falado que a gente precisava só de uma! Não, eu não sei que precisava de uma! Precisava de bastante até! Calma aí! Ai, falta esses troços chatos de pegar aqui! Cadê? Qual? Isso aqui, ó! Tchum! Ah, enderpeel! Gui, você tá gastando enderpeel! Ai, não podia! Toma! Não! A gente precisa de... Será que isso daí dá? Ai, beleza! Ou, eu acho que tem certinho, Gui! Porque, se eu não me engano, precisa de quatro! E aí dá pra fazer... Dá pra fazer duas! Uma pra mim e outra pra mim! Ai! Ah! O que? Oxi! Sai da minha casa! Só pra mim! Você não falou que a casa era feia? Sai daqui da casa agora! Vai ficar aqui de fora! Tá bom! Você vai ter que deixar eu entrar, sabe por quê? Por quê? Olha aqui! Ah, é obsídia! Não, não posso entrar aí, é feio! Não, não! Ô, Gui, você é muito bem-vindo na minha casa! Pode entrar lá! Ah, muito obrigado! Com licença! Ah, que você precisava de obsídia? Toma, amigo! Muito obrigado! Eu sou a Maria... Maria Obsidiana! Nito, tinha sete aqui no baú! Toma, sim! Sete obsídia? Sete! Aham! E você fez o pegado! Ai! Você quase matou eu, Gui! Toma, cuidado! O Gui tá muito agressivo! Calma, eu vou colocar aqui... Hum... Eu vou ter uma daqui com a Gravit Gun! Ai, eu sempre quis ter uma Gravit Gun! E agora, eu tenho... Eu tenho muito tilingue! Por falta de uma, eu tenho duas Gravit Gun! Eu vou embora! Eu vou embora! O Gui, Gui, Gui! O Gui? Não! Ai! Não! 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 Você não vai me pegar! Gui! Deixa eu descer! Deixa eu descer! Vem cá! Deixa eu descer! Amigo, eu tenho batata! Batata! Dá, dá, dá! O que você tem? Eu sou tipo aquele gordinho bolinador! Vai! Batata! Dá batata, amigo! Dá batata, amigo! Hum, uma batatinha! Hum, eu não acho que seja suficiente não! Eu quero mais! Duas batatas aí, ó! Toma! Duas batatas! Hum... Dá mais uma só! Olha, eu te dou mais! Eu te dou cinco! Então vai! Então me dá, me dá! Vai! Você quer que me dá agora! Deixa eu descer! Não! Tudo bem! Dá cinco primeiro! Dá cinco primeiro! Deixa eu descer! Dá cinco primeiro que eu te dou! Você não tem muita escolha! Deixa eu descer! Me dá batata! Se eu te der um pack! Aí eu deixo você descer agora! Então deixa eu descer! Não, calma, calma, calma! Eu vou fazer assim, ó! Se você me dá cinco, eu deixo você descer! Se você me dá... Quanto você me deu? Cinco! Então, se você me tivesse me dado um pack, eu deixaria você descer mais suave! Mas como você não deixou? Toma! Vai, morre! Ai! Ai, ai, ai! E meu... Essa Gravit Gun é muito boa! Toma, Gui! Toma aqui! Eu fio de antelite! Ô, Gui! Sabe o que é legal, Gui? Ó, faz isso! Me pega! Gravit Gun! Pera aí! Eu te dei! Ah, desculpa, desculpa, desculpa! Eu acabei pegando de volta! Ô, Gui! Se a gente se pegar com a Gravit Gun, a gente pode voar, até! Sabia? Aqui, ó, no chão, Gui! É sério? Aqui! Ô, Gui! Pega aqui a Gravit Gun, Gui! Ela vai sumir! Cadê? Aqui na escada aí, ó! Pegou! Pronto! Pega a Gravit Gun, vai! Pera! Agora sobe! 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 Ai, ela pode voar, Gui! É só apontar pra lá que a gente voa! Ai! Você me soltou! Se você me soltar, aí morre, né, Gui? Aí você complica um pouquinho a situação! Meu Deus do céu! Essa Gravit Gun é muito doida, Gui! Você gostou dela? Dá pra destruir a casa! É, pior é que dá pra você pegar os blocos da casa! Mas não faz isso, não, Gui! Eu não tenho pra que fazer isso! Eu posso informar ela depois? Mas dê, tipo... Olha que legal também dá pra fazer! Ela solta raiinho também! Ó, tá aqui a só! Vamos encontrar algum mob pra soltar raiinho nele! Ah, tipo, vamos! Eu vou encontrar um mob mais... Encontrei! Encontrei! Ai! Fica na mãe, me trollou! Você me derrubou, Gui! Vamos voar de novo! Voar? Vamos, vamos! Vem cá, vem cá! Me pega! Calma, peguei! Peguei! Ô, o duro que você é muito gordinho, Gui! É complicado pegar você com a grava de gana! Sobe! Ui, ui! Sobe! 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 Opa! É que a gente tem que apontar na mesma direção, Gui! Pra voar certinho! Vamos apontar pra lá, pra vila! Lá, pra vila! Então vai, vai! Tô apontando, tô apontando! A gente pode entregar pra gente Natal agora! Ah, como assim? Ai, papai, não! Agora! Ô, 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 ô! Ô, Gui, tem que entregar aqui! Tem que entregar aqui! Tem que entregar! Papai, não! Vai, vai! Ai! Não, me solta, Gui! Vai, vai, vai! Ah! 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 Morri! Ah! Eu não consigo! Entreguei um gordinho! Você entregou um gordinho de presente, Gui? Ah, eu quase derrubei! Pra onde? Calma, calma, Gui! Tem uma forma melhor de a gente ir lá, Gui! Me segue! Calma! Sobrou uma coisa pra entregar pra ele! Eu vou entregar lá pro... Eu sou o papai Nitrão! Tá bom? Tá fazendo! Eu vou entregar um presente pra ele! Ah! Ué! Se eu for me entregar um presente, eu vou entregar um presente pro cara também! Que cara? O... O ferreiro, rapaz! Lembra que a gente pegou as coisas dele? Ah, é, né? A gente tem que pagar! Não, a gente pegou, a gente pegou emprestado, pra sempre! Então! Ué, mas isso não pode! A gente tem que pagar ele, que eu vou lá pagar ele! Eu vou dar um presente pra ele! Eu vou dar! A sua Gravesti Gang! Vem cá! Não! Troca! Dá duas... Eu já sei que vou dar ele! Tô chegando! Vem cá, Gui! Tô chegando! Ah, é difícil subir aqui! Aqui é... Eu tô gordo! Eu vou dar... Eu vou dar uma Glastona pra ele! Gui, eu não sabia disso, Gui! O quê? Eu tenho uma semente de batata! Semente de batata! Meu Deus do céu! Isso aqui é raro, Gui! Isso aqui só os... Eu dei duas pedras pra ele! Umas pedras... Pedra! Beleza, Gui! Beleza! É difícil de pegar! Preciso de ter picareta bonita igual a minha, pra pegar! Uma história bonita? É sim, Gui, calma! Quero ver se tem uma mais bonita que essa! Gui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é plantação de stick! Ah! Eu também não sei pra que que tem isso! Meu Deus do céu! Coisa mais nada a ver! Cadê minha Gravesti Gang? Ah, aqui é minha Gravesti Gang! Mas, pessoal! Olha só! Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe! Deixa aí o seu page no like! Compartilhe pra seus amigos! Um grande abraço! Valeu! Falou! E... Tchau! Fui!